O site de review, pra quem não sabe, site de review, site de review, é esse aqui, ó. Pai, vocês tão se dando bem hoje, né, mano? Que eu tô um tempão aqui sem fazer live e tô fazendo live infinita aqui, né? Site de review. Esse aqui foi muito interessante. Quando eu comecei a ensinar site de review no Brasil, eu que comecei a ensinar, tá ligado? Ninguém sabia fazer. Ainda não sabe, mas hoje ainda tem uma galera porque eu ensinei pra muita gente, né? Então, tem gente fazendo, a galera da comunidade. O primeiro foi esse aqui, ó, Melhores Churrasqueiras, do Luan. Ele criou o site pra posicionar pra Melhores Churrasqueiras. Esse site aqui não é dele mais porque ele vendeu. Que é, ó, o lance, né? Vender. Então, é... Tá em segundo agora, tava em primeiro, né? Mas tá nos tops aqui, tá bem posicionado pra vários termos, tá ligado? Esquece, esse projeto aqui foi sucesso total. Então, esse aqui é um site de review. Maluco, vai lá e digita, Melhores Churrasqueiras lá no Google. Tô a fim de comprar uma churrasqueira. Quais são as melhores churrasqueiras? E aqui ele tem vários tipos de churrasqueira pra ele. Tem churrasqueira a gás, churrasqueira elétrica. Então, quando o cara procura melhores churrasqueiras elétricas, melhores churrasqueiras a gás, ele cai num review. Nesse review aqui, ó, ele tem a resenha falando da churrasqueira. Os prós e os contras. E aí, o cara vem ali e fala, pô, gostei desse churrasqueira aqui, eu quero comprar. Ele clica, ele vai pra Amazon. E aí, ele compra na Amazon. Esse aqui não tá disponível, né? Ele vai lá e compra na Amazon. Então, quando ele compra aqui na Amazon, não disponível. Isso aqui é erro do dono do site, ó. Quando tava na mão do Luana, acontecia isso. Os produtos acabaram e ele não trocou. Mas aqui, ó, o cara vem aqui e compra o produto. Comprei o produto e ele ganha a comissão. Beleza? Simples, né? Quanto que custa uma churrasqueira? R$1.700, R$2.000, R$4.300, depende do modelo, né? Então, ele ganha a comissão em cima das vendas. Então, esse que é o site de review. Agora, quantos nichos existem disponíveis pra fazer isso? Infinitos, mano. Infinitos, não tem como acabar. Tem muita gente comprando tudo o tempo todo, mano. Comprando churrasqueira, comprando fones de ouvido. A galera já fez de muita coisa, mano. Fones de ouvido também. Teve esse caso aqui do topfones.com.br do Diego. Também foi um dos primeiros. E rebentou. Tá aí, fones de ouvido. Mesmo esquema. Melhor fones de ouvido pra corrida. Então, vamos lá. Melhores headsets pra jogar videogame. Então, vamos lá. Melhores headsets pra fazer stream. Melhores microfones pra... Tudo aí. Fones gamer. O cara clica. Entra lá no conteúdo. Gostei desse aqui. 550 reais. Ele compra. E tu ganha comissão. Beleza? Então, basicamente, isso daí que é o site de review. Por que que ele... Esse tipo de site, ele é bom? Ele é o melhor, na real. A melhor forma. Primeiro. Tem vários benefícios. Mas vamos lá. Primeiro benefício. Ele é fácil de fazer. Ele é muito fácil. Então, isso é o primeiro. Segundo... Ele tem uma consistência muito boa. Porque você trabalha com produtos que sempre vão estar sendo vendidos. Por exemplo, geladeira, ar-condicionado, fone de ouvido, churrasqueira. Vai sempre, tá ligado? Ele vai sempre. Tá gente pesquisando. E uma vez que você tá posicionado, o dinheiro não para de entrar, mano. Por isso que a galera faz muita grana. Porque faz muito. Então, tá entrando. Dinheiro. Então, ele te dá uma renda recorrente. E com uma certa consistência. Por que que a consistência? Porque tu tá fazendo o casamento de duas empresas que são absurdas. O Google e a Amazon. Pra esse negócio parar de dar bom, a Amazon tem que falir e o Google tem que quebrar. Porra. Irmão. Os dois juntos? Impossível. Tá ligado? Então, é um negócio bem seguro. Bem estável. Então, é bom. Outro ponto. Ele é muito escalável. Por ser barato pra construir, é fácil de você criar muitos. Porque é barato. O retorno sobre investimento é absurdo. E o último ponto. Que é, pra mim, um dos melhores. Que é daí de onde vem a grana, tá ligado? Onde vem a grana de verdade. Que, tipo, pouquíssimas pessoas sabem fazer. Na real mesmo, só quem sabe fazer isso, é a galera lá na comunidade. Só eles, sabe? Que é vender o site, mano. Então, o cara cria o site. Bota o site pra render. Quando o site tá rendendo, vende, mano. Tipo, cem mil, tá ligado? 150 mil, dependendo do negócio. 50, 80. Daí entra a grana firme. O que o cara faz com esse dinheiro? Mais sites. O que que faz com os mais sites quando eles crescerem? Vende. E o que que faz com os mais sites? Ih, tá entendendo? Tá entendendo qual que é o esquema, meu irmão? Tá entendendo? Vou desenhar, mano. Vou desenhar. Vou desenhar. Acho que desenhar vai ser bom, mano. Bom. Tu foi lá. E... Melhor. Imagina uma... Tu pegou uma semente, mano. Tu tá com uma semente aqui. Tu foi lá. Aqui tem a terra. Tu joga essa semente aqui. Beleza? Pum. Cresceu a árvore. Cresceu a árvore. A árvore deu vários frutos. E, consequentemente... Várias sementes. O que o cara faz? Pega essas sementes... E planta aqui de novo. Só que... Na primeira vez... Você planta uma semente. Dá várias. Na segunda, irmão... Tu já tem várias sementes, tá ligado? Tu planta várias sementes ao mesmo tempo. E elas vão crescendo tudo junto. E sabe o que vai acontecer quando elas começarem a florescer? Tu vai ter mais sementes. E tu vai plantar mais e mais sementes. Cada vez mais rápido. E cada semente vai dando cada vez mais frutos. Tá entendendo? Essa aqui... É uma simples fórmula pra tu ficar rico. Simples. Literalmente rico, mano. Porque é um negócio escalável. Entendeu? É um negócio que você consegue escalar. Ganhar dinheiro não é difícil, mano. Ganhar muito dinheiro... É difícil. Porque ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, mano. É muito fácil. Tu pode escrever um texto pra alguém. Tu pode prestar um serviço qualquer. Tu pode fazer qualquer coisa pra tu ganhar dinheiro. Tu pode trabalhar no McDonald's e tu vai ganhar dinheiro. Não vai? Mas e ganhar muito dinheiro? Pra ganhar muito dinheiro... É diferente? Entendeu? Pra ganhar muito dinheiro... Tu precisa de um plano de escalabilidade. Quando você entra no McDonald's... Você não tem um plano de escalabilidade. Quando você passa num concurso público... Você não tem um plano de escalabilidade pra ficar rico. Você tem um plano de carreira que vai te levar até certo ponto. Quando você entra aqui... Num negócio desse... Tu plano de escalabilidade... Ele é infinito, tá ligado? Tu pode fazer um milhão de sites se tu quiser. Um milhão. Se tu quiser fazer infinitos. Porque é uma máquina. Porque é uma máquina.